Você tá filmando esse meu... Não, tô pegando... Tá filmando? Tá filmando? Você tá filmando minha avisa que eu vou dar uma forçada aqui. Então calma aí, deixa eu pegar só atrás. Tá filmando? Você tá filmando minha avisa que ó... Aqui ó... Aqui ó... Nossa, que camisa sua é essa? Brasil! Eu não queria fazer nada com o Lula, cara. Eu queria fazer com o Lula. Queria pegar o Lula numa quina. Pegar açaí ele. Dar três voadeiras na cara dele. Pode colocar isso aí. Não gostou, irmão? Vem atrás de mim. Até porque esse cara que vai atrás de você... Até porque o cara que vai atrás de você é o Gregório, que é tipo 1,40m de valentia, né? De... De ócio. Como é que tá a sua agenda? A última pergunta do Greg... Como é que tá a sua agenda? Ah, pô, 2018 eu tô chegando aí. Forte. É, ele falando do Brasil e do Brasil inteiro, né? É, vou tá aí em São Paulo. 2018, tô aí em São Paulo. E só de Partido de Alferes. Partido de Alferes, né? Estão aí, tô chegando. Mangaratiba, tamo aí. Pra deputado em Mangaratiba. É. Tô aí, vou tá aí pra deputado em Mangaratiba. Depois de circular no exterior do Brasil todinho aí. Você veja comigo. 2018 eu acho que eu já cheiro em São Paulo. Tá forte em São Paulo. Eu gosto. Tá? É. Imagina de shows dele, assim. É, pode ser, né, cara? É o Lula falando o que vai fazer. Ah, eu comecei aqui mesmo agora. Depois eu vou sair daqui, já vou pro interior. Depois eu vou parar ali no... E no Maranhão... Ah, no Maranhão... Eu não tenho nem chance, não. No Maranhão não vou. Claro que não tenho chance, não. No Maranhão eu não confio naquela zona do Maranhão. Tá, tá. Eu acho que eu ganho lá todo ano, mas não me ganho. Pessoal, pode até espalhar mais pra lá. Vou pegar mais esse cantinho aqui. Ele até parece que ele é repórter da Globo. Qual é aquele cara de olho azul, tem a barra branca? Qual é a série? Isso parece com aquele cara. Ele é você velho, podia ser seu tio. O candidato que ninguém sabia quem era, ganhou a eleição com mais de 56% dos votos. Eu tô aqui com ele. O candidato vencedor, o Nulo. Então é isso. Acaba de falar aqui com o candidato vencedor. E o PMDB, não é isso? Não fala que acaba não, que é mesmo o crédito, etc. Então é isso aqui, direto. Mais alguma pergunta. Fiz que você tá falando comigo. Eu tô aqui, direto aqui do comitê do Nulo. O pessoal muito feliz do PMDB fazendo uma pergunta. Mais uma pergunta, Regélio. Então é isso. Estou aqui diretamente do comitê do Nulo, com o pessoal do PMDB muito feliz com essa vitória. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Espera aí, Renan. Vem tirar uma foto aqui, Renan. Renan tá ali. Tá bom, Renan Marcelo. Vamos. Boa, Renan. Não vai dar pra jantar hoje, não. É, tá complicado. É, eu sei que eu falei que ia sair cedo, mas rolou uma entrevista aqui. Eu sei quanto a hora. Ajuda a gente, né? Se você rolou uma entrevista. Falou uma entrevista, é maravilhoso. Pedro! Confira pra Teresa Gonzalez, eu vou pro México, é quarta de noite, não é isso? Acho que a gente pode falar um pouco agora também. É quarta de noite, né? É sério. Dá tempo de eu ir até lá? Será que consigo terminar aqui? Não é isso? Quarta de noite, não é isso? Quarta de noite. Eu só vou levantar aqui pra rodar. Um direito. Se você quiser... Se você quiser... Só tá piorando a minha situação. Só tá piorando. Se você quiser levantar a minha situação. Só tá piorando a minha situação. E isso, crianças? Se eu botar mais um, tem que errar? Você pode errar dois, né? Se tiver que errar, errar agora, logo no início. Não, eu tô falando que você não tem horário. Cadê alguém pra casar aqui? Vinte comigo. Caso vinte que o Camilo vai errar de novo. Margar o meu apóstolo. Olha, isso é melhor do que apostar na América do México. Seguro, mais garantido. O pessoal do PMDB também tá muito feliz por ter fechado uma coligação agora. Não entra esta caralha na minha cabeça. Não aperta não, filho da puta. Fala direito, caralho. Esse é o clima aqui no diretório do Nulo. E todo mundo muito feliz, inclusive o pessoal do PMDB que fechou a coligação de última hora. Eu não consigo falar última hora. É difícil pra caralho. 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 Nossa. Não consigo falar última hora também? Você não consegue? Alguém liga aqui. Tem telefone. Você que acompanha os making-off do Porta sabe que eu passei a minha vida pedindo plano sequência pro Magal. E quando eu peço acontece isso. Tá vendo o que é? Eles não votam? Eles não votam sequência. Tá vendo? Se fosse o plano encontro tinha acabado já. Com certeza. Vamos lá. Palavra por palavra, Camilo. Última. Isso. Consegui a última. Agora eu falo a hora. Gente, esse make-off... Eu acho que eu vou... Esse make-off, esse make-off, você não vai conseguir nem pegar uma nós em chamas de make-off. Gostou da pausa? É. Tá aí, gente. Silêncio, por favor. Saiu o PMDB, não. Saiu o PMDB? Saiu o PMDB. Você tá ouvindo certo? Tô. Todo mundo ouviu estranho, Magal? Saiu. Saiu. Parece que ele fala meio errado, mas saiu o seu. Não, ele fala perfeito. Tá bom. Mas, mesmo assim, tem outros 12 takes. Ah, eita. Não, não. Doze não. Doze não, Gustavo, porque... Nem todos ele chegou até o final. Tem o PMDB, acho que ele chegou entre eles. É, cheguei. É. Se tiver saído bom, ela... Acabou, gente? Acabou. Puta que pariu. Puta que pariu mesmo. Reviravolta nas eleições. De última hora, um candidato que ninguém dava muita importância acabou ganhando com mais de 56% dos votos. Eu tô aqui com ele, o candidato vencedor...